Fala gente, bom dia, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor e o nosso tema diário é pensamento dessa pessoa por você será que essa pessoa pensou por você, pensou em você, qual o sentimento dela e qual a atitude, o que ela vai fazer mentaliza a pessoa aí, tá? vamos ver o que vai sair aqui lembrando, se não combinar com você, faça uma tiragem, faça uma consulta particular o WhatsApp é 2198-773-8386, ok gente? simples assim mas para a maioria das pessoas sempre dá para tirar uma mensagem, tá? o pessoal gosta muito, graças a Deus o canal está crescendo peço a vocês que compartilhe esse vídeo, marque os seus amigos, porque quando você pratica a caridade, quando você ajuda alguém, o universo traz para você também o que você quer, então é muito legal você compartilhar, que você vai ajudar o canal e vai ser ajudado, tá bom gente? esse é o canal Enigma do Oriente lembrando a vocês que todo dia, 16 horas, tem a live lá no Instagram, tá gente? todo dia tem live no Instagram, 16 horas é uma live bem objetiva, o pessoal gosta bastante também, tá? vale a pena conferir toda a rede social é só você escrever Enigma do Oriente que você vai achar o nosso canal bem simples, Enigma do Oriente fácil de lembrar, não tem dificuldade nenhuma de você memorizar esse nome memoriza porque está crescendo, gente o pessoal está gostando e está valendo a pena montinho 1, pedra azul montinho 2, pedra vermelha e montinho 3, o cristalzinho branco, pedrinha branca, ok? faça a sua escolha eu vou dar continuidade para o vídeo não ficar cumprido, tá? muito longo eu sei que vocês não gostam para quem escolheu a opção número 1, a pedrinha preta pedrinha azul, aliás vamos lá, o pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje qual foi o pensamento dessa pessoa qual é o sentimento dessa pessoa vamos ver o sentimento dessa pessoa e qual vai ser a atitude dessa pessoa esse é o canal Enigma do Oriente, hein, gente? pensamento, sentimento e atitude bom, aqui na opção número 1, tá? qual foi o pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje? gente, essa pessoa ela quer um amor retribuído ela entende que você retribui o amor dela, tá? essa pessoa, ela quer um reconhecimento da importância dela na sua vida eu vejo aqui muitas vitórias essa pessoa entende o pensamento dela que ela está no caminho certo você é a pessoa certa para ela e essa pessoa vai se jogar feito um louco não está nem aí para nada ela vai se jogar o pensamento dela é de se jogar para essa paixão entendeu, gente? essa pessoa está com muita força muita coragem, tá, gente? de tomar iniciativa tem muito desejo sexual no pensamento dessa pessoa por você você não sai da cabeça dessa pessoa por que eu falo isso? porque essa pessoa ela está se lamentando ela está arrependida de alguma situação tá? que envolve você provavelmente ela perdeu a oportunidade de estar com você ou ela falou alguma coisa uma besteira para você essa pessoa está arrependida, gente o sentimento dela é de uma pessoa que está arrependida, tá? hoje ela entende que o momento é bem favorável tá? para vocês viverem essa relação é bem favorável para ela lutar por esse amor que ela tanto quer, tá? então está muito positivo isso aí, gente a linha de sentimento dela está bem positiva vale muito a pena investir nesse amor aí, tá? está bem positivo eu acredito, gente que essa pessoa ela acordou para a vida hoje ela entende que ela está apaixonada por você só que ela vai agir com o lado racional ela vai mostrar frieza entendeu? porque ela não quer ficar na sua mão, tá? hoje ela está com muito clareza do que ela sente por você ela sente uma paixão muito forte tá? e isso está cada vez crescendo mais tá? essa pessoa não está tendo controle ela quer ter felicidade com você e ela vai colher esse sentimento com você qual vai ser a ação dessa pessoa? bom, gente provavelmente vocês se conhecem de outra vida essa pessoa tem esse sentimento por quê? ela entende que você é a recompensa é a pessoa que ela sempre quis na vida possivelmente um relacionamento kármico isso aqui por quê? essa pessoa pensa demais em você e ela vai agir, gente ela quer um novo início com você essa pessoa ela vai te surpreender, tá? se vocês já tiveram alguma coisa vai ser o reinício se vocês nunca tiveram nada vai ser uma aliança vai ser uma paixão vai ser uma um desejo sexual realizado pra vocês dois por quê? essa pessoa pensa em você te deseja muito quer ir pra cama com você, tá? tá muito favorável essa energia sexual de vocês também essa pessoa ela quer compensar, gente tudo tudo que ela deixou passar tudo o medo que ela tem em relação a você é porque ela não está dominando o sentimento dela nem a ação dela então ela tem muito medo de te perder também, gente então essa pessoa vai se jogar não vai pensar duas vezes ela quer o início com você você está de parabéns essa pessoa está louca pra fazer amor com você ok? opção número dois pedrinha vermelha pra quem escolheu a pedrinha vermelha opção número dois pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje sentimento dessa pessoa por você no dia de hoje sentimento dela no dia de hoje por você e a ação dela o que ela vai fazer, gente bom opção número dois, gente pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje bom essa pessoa ela tem uma paixão por você essa pessoa é uma pessoa que ela vai superar qualquer desafio tá, gente é uma pessoa que já sofreu muito tá ela já sofreu muito por amor ela não era correspondida tá bom, gente só o que eu vejo aqui essa pessoa tem muito desejo de fugir de ficar longe de você por que ela tem esse desejo? isso é mais forte do que a vontade dela tá o desejo dela é de se recolher essa pessoa ela eu vejo que ela tá no momento de de a mente dela não tá de acordo com a escolha dela é como se ela tivesse com alguém contra a vontade entendeu, gente? esse é o sentimento dela por que que eu falo isso? que essa pessoa está sofrendo tá triste tá ela tá sentindo derrotada entendeu essa pessoa tá parada entendeu essa pessoa tá presa uma situação tá o pensamento dela é esse e ela sabe que a situação não não condiz com o que ela quer tá, gente possivelmente essa pessoa tem alguém que tá gostando de você a realidade é essa qual o sentimento dela por você? essa pessoa entende que ela tem muita paixão por você tem muito fogo muito desejo tá, gente essa pessoa eu vejo que ela vai ela vai decidir por você ela vai vai lutar por você ela não quebre mão de você tá bom ela quer uma estabilidade com você ela entende que você é uma pessoa sábia uma pessoa que compreende ela uma pessoa que tá sempre à disposição dela entendeu e isso provoca nela deixa ela como posso falar ela fica feliz ela fica com bastante firmeza ela fica com coragem entendeu porque ela entende que você é capaz de fazer qualquer coisa pra ela entendeu e essa pessoa vai se comunicar com você a vontade dela hoje é de chegar pra você e se comunicar com você tipo assim ela quer valorizar você porque ela entende que você é uma pessoa sábia ela entende que você é uma pessoa que que passa segurança pra ela entendeu eu vejo um sentimento muito forte ela vai lutar por você tá gente o sentimento dela hoje é de lutar por você porque ela quer sair desse desequilíbrio que ela se encontra e você dá confiança pra ela na linha de ação você não sai do pensamento dessa pessoa essa pessoa tá quase obcecada por você ela tem muito apego a você tá ela quer te levar pra cama ela quer ter um envolvimento sexual com você a paixão aqui é muito grande gente é uma paixão muito forte tá essa pessoa ela eu quero que você entenda que essa pessoa está com muito desejo por você mesmo só que na hora do envolvimento ela foge ela não quer saber de envolvimento porque ela tem medo de sofrer entendeu gente ela precisa dar um tempo pra ela mesma só que aí você não sai da cabeça dela isso é um conflito tá provavelmente como eu falei essa pessoa tá no triângulo amoroso tá ela só vai te procurar mesmo pra uma relação séria quando ela largar essa pessoa essa pessoa que ela está sendo obrigada a ficar com essa pessoa por enquanto mas eu vejo ela tomando coragem tá indo até você alguma coisa vai acontecer nesse triângulo amoroso aí parabéns aí pra quem escolher essa opção número 2 tá lembrando se não combinar com você faça uma tiragem particular faz uma consulta ok whatsapp 21 98 773 8386 qual a opção número 3 pra quem escolheu a pedrinha branca se essa pessoa pensou em você no dia de hoje vamos ver se pensou gente carta caiu aqui peguei bom vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje qual o sentimento dessa pessoa por você e qual vai ser a atitude dessa pessoa mentaliza a pessoa aí tá gente que ajuda bastante tá bom bom aqui na opção número 3 o pensamento dessa pessoa essa pessoa quer celebrar com você ela entende que você é a conquista máxima do amor pra ela ela entende que você é uma prosperidade amorosa ela quer ter um início com você é um começo de um relacionamento maravilhoso aqui tá essa pessoa realmente ela te vê como uma pessoa ideal ela te vê como uma pessoa equilibrada uma pessoa racional entendeu ela te vê ela até acha você um pouco orgulhoso tá bom ou orgulhosa que seja só que ela entende que você é a segurança e estabilidade que ela sempre quis no relacionamento tá essa pessoa está muito animada com você essa pessoa tem muito desejo essa pessoa vai se comunicar essa linha de pensamento dela você não sai do pensamento dessa pessoa e ela sabe que está no caminho certo tá qual o sentimento dessa pessoa por você gente essa pessoa ela precisa fazer uma escolha essa pessoa está provavelmente com uma outra pessoa também então ela entende que ela tem que se decidir ela precisa de clareza e esse é o sentimento dela ela vai fazer essa escolha e essa escolha ela vai fazer usando muito o lado racional ela vai ser fria gente vai fazer uma escolha vai escolher qual vai ser a escolha que essa pessoa vai fazer bom tudo indica que essa pessoa está com o coração partida está com medo tá essa pessoa provavelmente ela deve te escolher pelas cartas que estão saindo aqui por quê eu vejo ela em conflito tá ela no momento de reflexão por quê ela vai tomar algum tipo de atitude para beneficiar vocês por que que eu falo isso porque nas atitudes dela as cartas que saíram foi a seguinte essa pessoa confirmando essa pessoa em conflito essa pessoa lutando tá lutando contra a vontade dela essa pessoa ela tá remando o barco da vida dela de forma errada ela já entende tudo isso ela tá sentindo que ela tá carregando o mundo nas costas entendeu e você não você é a pessoa que vai contemplar essa pessoa com amor então o que acontece eu vejo essa pessoa escolhendo você porque você é o final feliz do amor para essa pessoa você transmite a felicidade para ela você é a plenitude alegria da vida dessa pessoa então essa pessoa vai ter triunfo ao seu lado ela quer um compromisso com você mas essa pessoa é honesta ela só vai ter alguma coisa com você quando ela largar essa outra pessoa ela tá se separando e vai se separar mesmo gente gratidão para quem escolheu a opção número 3 esse é o canal Anigma do Oriente eu sou o Igor compartilha esse vídeo se inscreva no canal marque seus amigos tá bom gente gratidão Tchau